Que Deus te abençoe poderosamente, onde você estiver, estamos começando a nossa oração do meio-dia, 12 minutinhos para Deus abençoar a sua vida, eu quero determinar uma bênção para você, quero trazer uma palavra e quero trazer uma direção, estamos vivendo esse mês do crescimento extremo, haverá crescimento extremo na sua vida, o Paulo plantou, o Apolo regou e Deus deu o crescimento, então isso que a gente tem buscado todos os dias aqui nesse propósito de dezembro, último mês do ano, esse crescimento, ele vem de Deus para a sua vida, amém? E para que a gente possa experimentar isso, a gente precisa conhecer Deus, conhecer os pensamentos de Deus, Deus não vê como vê o homem, o homem vê o que está diante dos olhos e Deus vê o que está no coração, amém? Então, olha o que a Bíblia vai dizer aqui no livro de Isaías, capítulo 55, o versículo é o 8, a Bíblia vai dizer isso aqui, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, pensamento de Deus é muito mais amplo, a Bíblia diz que ele apanha os sábios na própria astúcia, então nós somos muito pequenos, pequenos diante da grandeza do pensamento de Deus, então o que a gente tem que buscar? Aquilo que vem dele, amém? E os pensamentos de Deus, além de ser maiores, mais amplos, eles são muito melhores, muito melhores, lá no texto de Jeremias, a Bíblia vai dizer, eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal para dar o fim que você deseja, então quando a gente se compromete a buscar e a viver os pensamentos de Deus, você vai ter paz, você ter bênção, você vai chegar no seu objetivo, no porto desejado, amém? Só que é o pensamento de Deus, aquilo que às vezes é loucura para o homem, para o homem natural, para nós, não é? Para Deus é sabedoria, para Deus é sabedoria, então Deus não vai agir de acordo com o nosso raciocínio, o nosso intelecto, ele não age segundo a razão humana, até para que nenhuma carne se glorie, mas ele age como ele bem entender e às vezes, meu amado, minha amada, Deus vai usar coisas simples, coisas simples para abençoar a sua vida, coisas humanamente falando insignificante, insignificante, olha o Moisés, quando Moisés morava no palácio, tinha status, era considerado como filho da filha de faraó, então Moisés com toda a sua ciência, com toda a sua capacidade, ele vai tentar libertar o povo e Moisés achava que o povo entenderia aquilo e aceitaria ele como líder, mas o povo não entendeu e o Moisés tem que sair do Egito e ele tem que morar nos desertos, ele fica nos desertos durante 40 anos e aí quando Moisés já não acreditava que Deus poderia usá-lo, quando Moisés se sentia fraco, então Deus chama Moisés para poder usá-lo e olha que interessante, o Moisés falando Deus, eles não vão crer em mim, Deus, como que eles vão crer em mim, eles não vão conseguir crer, eles não vão acreditar, eles não vão me seguir e Deus fala assim, Moisés, o que que você tem na sua mão? E ele tinha um cajado e aí Deus dá ordem, Moisés estende o cajado, o cajado vira uma cobra, aí ele toca o cajado de novo, ele volta ao normal, Moisés coloca a mão no peito e a mão fica leprosa, ele coloca de novo, a mão volta ao normal, então Deus estava dizendo assim, ô Moisés, é com os meus pensamentos que você vai conseguir libertar esse povo e às vezes para você, para nós, vivermos os pensamentos de Deus, nós precisamos nos esvaziar dos nossos pensamentos e que não é fácil, não é fácil, amém? Não é fácil, mas não é impossível, né? Então às vezes Deus permite que coisas aconteçam na nossa vida, assim como permitiu com Moisés, ele teve que sair fugindo, ele teve que ficar 40 anos no deserto, mas ali Moisés se esvaziou, olha que profundo isso, dos seus pensamentos, Moisés se esvaziou dos seus pensamentos e aí então ele pôde receber os pensamentos de Deus, então você pode estar numa fase assim na sua vida, onde toda a sua inteligência, toda a sua capacidade, os seus diplomas, tudo aquilo que você foi aprendendo ao longo da vida, coisas que agregaram e que talvez não estão agregam mais, então é hora meu amado, minha amada, de viver, aleluia, os pensamentos de Deus, escreve aqui nos comentários, eu vou viver os pensamentos de Deus, pode escrever isso aqui embaixo, é forte, hein? Olha que tremendo o que Deus está nos ensinando agora, amém? Olha que tremendo o que Deus está nos ensinando, os pensamentos de Deus, amém? Diz aqui ó, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, eles são maiores, amém? Diz aqui ó, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, amém? Então viva meu amado, minha amada, os pensamentos de Deus, viva a plenitude de Deus, viva a unção de Deus na sua vida, e você vai começar a ver resultados, crescimento extraordinário, amém? Estamos vivendo isso aqui ó, é o mês do crescimento extremo e Deus vai dar vitória pra você, amém? Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo aqui ao canal, todos os dias, é uma rotina, isso aqui é importante, é uma rotina espiritual, é uma rotina de palavra, de fé, eu faço quatro orações diárias, todos os dias, onde eu trago aqui uma palavra, uma direção, isso aqui é direção pra sua vida, e eu oro, tá bom? Já vou orar com você. E além dessas orações diárias, aquela oração que eu faço no meu particular, e você que está inscrito, você já está debaixo das minhas orações, se ainda não está inscrito ou inscrita, se inscreve agora, é de graça, é só você apertar esse botão aqui embaixo, ó, tá vendo aí? É inscrever-se, aperta aí nesse botão, isso, aí vai aparecer um sino, aperta nesse sino aí, vai aparecer uma caixinha de notificações, marca todas, pronto, está debaixo das minhas orações, amém? Deixa eu falar aqui do nosso propósito do mês de dezembro, o presente abre caminho pra quem entrega, e o leva à presença dos grandes, tá bom? É bom receber presente, é muito bom, e você vai receber muitos presentes, tá? Mas a Bíblia diz que o presente alarga caminho pra quem entrega. Então esse propósito é uma oferta que eu peço aqui todos os meses, pra Deus abençoar a sua vida, é um valor pequeno, que eu peço pras pessoas fazerem do dia 1 até o dia 22 de cada mês, tá bom? E esse mês em especial, eu estou pedindo pra você fazer o dobro, tá? Você vai fazer uma oferta de 44 reais, se esforça, tá? Você vai fazer o dobro, geralmente eu falo 22, mas esse mês é 44, vai além, amém? Faz primeiro pra você, e depois se faz pela sua família o dobro também, Deus vai honrar, tá? Deus vai honrar a sua fé em nome de Jesus Cristo, a bênção virá em dobro, por quê, pastor Helder? Tudo que o homem plantar, o homem vai colher. Você tá plantando em dobro, você vai colher em dobro, amém? A bênção virá na sua vida em nome de Jesus. Aqui embaixo tem o Pix, tem as contas, tem tudo aí. Você vai lá ao banco, transfere, fez lá, o comprovante você encaminha pro nosso WhatsApp, que é 84, prefixo 3201-1837. Ao encaminhar o comprovante, você escreve lá no WhatsApp, 2022, benção dobrada, amém? Faz isso em nome de Jesus, e muitos já estão sendo abençoados, e você vai ser, amém? Se ainda não chegou a sua vez, vai chegar. Esse é o mês do crescimento extremo, tá bom? E você que alcançou essa bênção em todas as áreas, no seu trabalho, na sua saúde, nas finanças, no seu casamento, na sua família, na sua vida espiritual como num todo, amém? E você recebeu essa bênção, pastor, recebeu uma causa na justiça, aconteceu algo grande aqui na minha vida financeira, glórias a Deus. Deus te abençoe cada vez mais. E você sentir de Deus de enviar o seu dízimo pra poder nos ajudar aqui, pra poder ajudar a obra de Deus no Rio Grande do Norte, um gesto de amor, de gratidão, e de fidelidade, que Deus te abençoe cada vez mais. Você pode, tá? As contas são as mesmas, o Pix é o mesmo, tudo é o mesmo. Fez lá a transferência, você encaminha o comprovante pro nosso WhatsApp, 84, prefixo 3201-1837, ok? E aí você escreve lá no WhatsApp, 2022, caminhos abertos, dízimo, amém? Vou orar com você agora. Vai escrevendo aqui embaixo o seu pedido de oração, porque nós vamos unir a nossa fé. Às 18 horas eu volto, e aí nós vamos passar o perfume, ok? Às 18 horas, em nome de Jesus. E volto também às 23 horas, no óleo da unção dobrada. São quatro orações, não perca, não quebre essa corrente, tá bom? Então, querido Deus e amado Pai, Criador do céu, da terra e de tudo que nela há, vem manifestar, meu Deus, os pensamentos de Deus, os teus pensamentos, meu Pai, na vida do homem, do ser humano, porque os teus pensamentos, meu Deus, são maiores, são mais amplos. Os teus pensamentos, meu Pai, meu Deus, são mais elevados, são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejamos. Meu Pai, então ajuda, ajuda, meu Deus, quem está aqui, meu Pai, orando comigo, a viver os teus pensamentos, a viver, meu Pai, os teus planos, propósitos, meu Pai, porque são maiores e melhores, são de paz e não de mal, para dar ao seu povo o fim que deseja, meu Pai, em o nome de Jesus Cristo. Então, eu oro, meu Deus, que cumpra-se os teus pensamentos na vida do teu povo e das tuas ovelhas, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está consagrado o perfume e o óleo, meu Pai, da campanha, como também eu consagro a água. Beba com fé dessa água, glórias a Deus. Receba a sua vitória, receba a sua bênção. Vou pedir para você curtir, isso aqui ajuda o nosso canal a crescer e você vai mandar essa oração para pelo menos 12 pessoas. Manda o dobro, 24. Amém? Copia o link e manda para 24 pessoas. Vamos aumentar essa corrente, vamos alcançar vidas e as bênçãos vão voltar para você com certeza. O abençoador é abençoado. Seu pastor vai ficando por aqui. Um beijo, e até a oração da noite.